Bom, após o presidente Lula contradizer o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o déficit de zero, déficit de zero e uma nova meta fiscal para 2024 pode ser apresentada pelo governo, uma nova meta fiscal. Essa discussão tem impacto direto nos rumos da economia do país e para entender melhor este assunto nós vamos conversar agora com o professor de economia da FGV de São Paulo, Rogério Mori. Rogério, tudo bem? Bom, professor, muito bom dia ao senhor, muito obrigada pela participação aqui hoje. Bom dia, Paula, bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia. Professor, de um lado, Lula dizendo sobre essa possibilidade do estouro da meta fiscal para o ano de 2024, do outro lado, o Fernando Haddad pensando o contrário, pensando o oposto, isso mostra que eles não estão alinhados neste momento? Eu acho que está havendo dentro do governo uma espécie de constatação da realidade. Acho mesmo muito difícil a gente ter uma meta zero, já era as projeções não apontavam nessa direção, você depende muito de receitas que ainda demandam de serem aprovadas, medidas. Então, já se trabalhava com um déficit para o ano que vem, ninguém acreditava muito em déficit zero, acho que o presidente colocou isso na pauta. O ministro está querendo manter, dado o compromisso que ele tem, que foi assumido lá atrás, de um déficit zero. Mudar isso, isso tem um custo do ponto de vista de credibilidade do governo, uma vez que foi o próprio arcabouço fiscal trabalha com uma meta zero e já na partida mudar isso é muito negativo do ponto de vista de credibilidade para os próximos anos, mas é algo que é a realidade. Esse ano nós já vamos para um déficit superior a 140 bilhões de reais, mais de 1% do PIB, e você zerar isso de 1% do PIB para zero é um esforço muito grande em um oceano de incertezas que existe do ponto de vista de arrecadação do governo. Professor, que medidas estariam ao alcance do governo? O que é que o governo poderia fazer para manter em zero a meta? Olha, chama muita atenção, o governo tem destacado muito a questão das isenções, dos subsídios, muitas medidas que tiveram impacto, que são medidas que acabaram impactando nas receitas administradas pela Receita Federal, mas se você olhar a arrecadação do Tesouro como um todo, chama atenção uma queda de mais de 100 bilhões em três itens basicamente, concessões e privatizações, lucros e dividendos e exploração de recursos naturais. Esses três itens por si só na receita total do Tesouro representam 100 bilhões. Então nós estamos falando de uma parada virtual das concessões, da redução dos dividendos repassos da Petrobras para a União e dos royalties que você também tem da exploração do petróleo que caíram significativamente esse ano. Quer dizer, isso poderia ter uma revisão já no ano que vem que poderia ajudar do ponto de vista da arrecadação federal, algo que foi totalmente mudado esse ano, o governo anterior trabalhava muito com essa lógica e conseguiu gerar bons resultados fiscais e são medidas que independem do Congresso. O professor nosso comentarista Nelson Kobayashi também participa da entrevista. Kobayashi, sua pergunta. Professor Rogério, bom dia. É um prazer falar com o senhor. Professor, a minha pergunta é para onde apontam as projeções? Se a meta zero é de fato que não chega, não é factível, qual seria uma meta viável para o ano que vem? Eu acredito que de meio a 0,75% de déficit. Acho muito difícil zero o ano que vem, fala-se 0,25%, mas eu acho que isso fica muito condicionado ainda a aumento de arrecadação que é difícil a gente vislumbrar nesse momento e ante um quadro de aumento de gastos muito significativos que nós temos para o ano que vem e uma rigidez muito grande desses gastos. Então, eu acho que o número de meio é algo um pouco mais factível até do que 0,25%, que é algo que se chegou a alentar. Eu, particularmente, acho que o quadro fiscal brasileiro é bem delicado no momento. A gente tem um quadro de aumento de dívida, mas a realidade dos fatos, durante um cenário de aumento de gastos e de incerteza de arrecadação, eu colocaria algo mais próximo a meio do que 0,25%, como já se alenta. Zero eu acho muito difícil para o ano que vem. E, professor, como que o Congresso reage com essa declaração, essa possibilidade desse estouro da meta fiscal para o ano de 2024, assim como o senhor disse, era uma meta pouco realista, principalmente falando daqueles que estão trabalhando nesse pacote econômico do governo. Isso desestimula um pouco essas pessoas? Sim, eu acho que o governo, esse tipo de abertura, quando o governo federal faz, o Congresso, obviamente, aumenta o seu poder de barganha, dado que já existe uma espécie de sinalização que vai querer aumentar e mudar essa projeção de déficit para o ano que vem. Então, começa-se a abrir um balcão de negociações junto ao governo, dificultando os avanços que você poderia fazer na direção no sentido de zerar o déficit. Então, eu acho que a sinalização do governo federal, nesse sentido, é um pouco negativa. Nessa direção do Congresso, é negativa do ponto de vista do mercado. Acho que já joga por terra o arcabouço fiscal. Havia toda uma sensação de que, não, o arcabouço vai segurar o aumento de despesas, vai conter o aumento da dívida pública e, já no primeiro ano, fazer uma mudança dessa natureza é muito negativa. Então, eu acho uma sinalização muito ruim do governo, nesse momento. Professor, e o ministro Haddad chegou a falar na possibilidade de ampliar a arrecadação. Na verdade, na tentativa do governo de ampliar a arrecadação, de encontrar outras fontes de receita, será que isso pode significar para todos os nossos contribuintes aumento de impostos, professor? Pode ser esse um caminho que o governo vai seguir? Sem dúvida. A saída para isso, dessa equação, vai ser um momento de carga tributária. Não se imagine que o governo gastando mais e fechando a conta, o recurso vai ter que vir de algum lado. Quem vai pagar com isso é o contribuinte que vai ter que arcar com mais impostos, sejam impostos diretos via imposto de renda, sejam impostos indiretos como ICMS, IPI, outros tipos de tributação indireta. Bom, nós conversamos com o professor de economia da FGV de São Paulo, Rogério Mori, sobre essa possibilidade, esse estouro da meta fiscal no ano de 2024, essas declarações do presidente Lula, essas inconstâncias entre o presidente também e o ministro Fernando Haddad. Muito obrigada pela participação aqui hoje, professor. Obrigado, bom dia. Até mais, bom dia. Obrigado. Obrigado.